No primeiro encontro da segunda fase, o Banco de Portugal enfrentava a Axa, vencedora da Taça da Liga Empresarial, sem poder, no entanto, contar com o seu goleador máximo, André Reis. Esperava-se um encontro muito equilibrado. Logo no pontapé de saída, Bruno Ferreira deu uso ao seu pontapé canhão e colocou o Banco de Portugal a vencer. Pouco depois, chegaria o segundo. Lançamento longo. Tiago Correia ganha a sobra e remata rasteiro. Luís Quaresma ficou pregado ao chão. Grande trabalho individual sobre Rui Gomes e pontapé indefensável. O começo do Banco de Portugal era demolidor. No entanto, a Axa iria responder ainda no primeiro tempo. Hugo Jacó, depois de já ter enviado uma bola ao posto, não perdoa. Ganha no duelo com o Macario e bate Márcio Santos pela primeira vez. Excelente no confronto físico e melhor ainda na finalização. Embalados pelo primeiro golo, a Axa ganhou um novo entusiasmo. Ainda no primeiro tempo, num lance que deveria levar perigo à baliza do Luís Quaresma, Paulo Major ganha o ressalto e segue com espaço para o golo. Passa por Macario e remata cruzado para o empate. Major, em alta rotação, tornou-se imparável, compensando assim o começo menos bom da Axa, que selava a igualdade no marcador antes do intervalo. O segundo tempo abriria com Hugo Jacó a mostrar todos os seus dotes de goleador. Com pouco espaço, desvencilha-se de Bruno Ferreira e remata para o golo. Estava consumada a primeira vantagem da Axa na partida. O Banco de Portugal não está no torneio para ver jogar e, após um lance de insistência, acabou mesmo por chegar ao empate. Quaresma ainda defende o remate de Miguel Ferreira, mas na recarga não consegue evitar o golo de Tiago Correia. Com algum espaço, Tiago não falhou, relançando a partida. Apesar do empate, era a Axa à equipa com mais volume de jogo. Paulo Major e Robilson Baldé eram os mais irreverentes e combinaram entre si o 4 a 3. A excelente finalização do Major, que também visava na partida. Pouco depois, a dupla funcionaria novamente. Luís Quaresma lança o contra-ataque, mas Jorge descobre Baldé isolado, que na cara do guardião opta pelo chapéu. Técnica e Friesa fazem o 5 a 3. A poucos minutos do fim, a Axa parecia ter confirmado os 3 pontos. No entanto, o Banco de Portugal ainda tinha uma palavra a dizer. E no mamado da agenda de Nelson, o árbitro apita grande penalidade. Bruno assumiu a responsabilidade e não desperdiçou. Bola para um lado, guarda-redes para o outro e o marcador fechado em 5 a 4. Vitória justa da Axa, num grande jogo de futebol. O Serginho sabe, nós temos vindo a jogar aqui. A equipa não está muito bem entrosada. Alguns chegaram agora novos, porque nós também temos outros torneios. Mas penso que depois de chegar alguns e começámos a encaixar no jogo, penso que jogámos bem. Eles tinham muita qualidade na frente, especialmente qualidade técnica. E nós sabíamos que tínhamos que encostar no 1 para 1 e não deixar virar. A partir do momento em que fomos deixando que eles ganhassem especialmente as segundas bolas e viessem no meio-campo no 1 para 1 já de frente para nós, era mais fácil para eles, são mais velozes e bons tecnicamente. E acabou por ser isso que nos desequilibrou com alguns erros, especialmente na organização e na marcação.